Fala aí galerinha, estamos aqui com mais um vídeo do canal, estou trazendo para vocês como ficar muito, muito rico no jailbreak E é muito fácil aí, eu vou deixar o link na descrição aí do hack que eu vou estar usando aqui de atravessar a parede E vocês vão seguir como que eu vou usar aqui, tipo assim, que maneira que eu vou fazer para conseguir tanto assim, como que vai ser Então pessoal, para quem ainda não está conseguindo, é porque não está baixando certo Muitas vezes eu vi um comentário aí de que o Google não está pegando aí, que não está deixando baixar e tal Ai filha da mãe cara, fica batendo em mim, viado, é assim ó, nada contra, é assim ó Mas então é isso, vou deixar o link na descrição aí do hack, muitos fazendo aqui não conseguem Porque muitas vezes o Google não deixa, é que é um aplicativo meio que digamos assim, é um aplicativo desconhecido Mas normal, então, vamos lá, vamos lá galerinha Para início de conversa já inscreva-se no canal, deixa o seu like aí E ativa o sininho, para não perder a notificação, marca essa caixinha aí, beleza? Deixa o seu like aí, não esqueça que isso ajuda muito e o YouTube vai entender que você gosta dos meus vídeos, beleza? Aí você vai ver sempre, vamos lá então, vou mostrar para vocês aqui cara Vamos lá correndo aqui, nossa cara, vou atravessar, por que eu estou indo assim? Vamos atravessar aqui rapidão, que fica mais da hora E fugir da polícia, a coisa mais fácil que tem é fugir da polícia cara O hack eu não vou mostrar nesse vídeo, eu vou deixar o link aí Pera aí, que aqui é, essa parede é meio tensa de passar por esse quadro aí Mas tudo bem, aqui ó Vamos lá, vamos passar por aqui já ó Espero que não tenha um policial para me atrapalhar mano Espero que não tenha, calma aí Calma aí, vamos embora Vamos subir aqui rapidão Vamos passar aqui rapidão Nossa mano, eu marquisei de helicóptero, se não tiver helicóptero, galera, não tem problema Nossa, pera aí O que aconteceu? Alguém está atirando em mim? Vou descer, vou embora, vou por aqui ó Vambora por aqui Eu vi o barulho de choque cara, quase achei que tinha me derrubado mano Mas vamos tentar lá, vamos pegar o carro lá ó Da maneira mais fácil, vamos pegar o carro ali Vamos aqui ó, vamos ter que pegar de carro mesmo, não tem jeito Mas é a mesma coisa, tanto faz Vambora Nossa cara Olha, já dei, já dei uma primeira barbeiragem aí já, mas tudo bem Vambora Vamos primeiro onde? No banco ou na joelheria? Vou mostrar para vocês no banco se estiver aberto, beleza? Eu acho que é a... é, não é mais perto, não é mais longe, mas tudo bem, vamos lá Vambora O carro é muito lerdo cara, deve ter pegado a... é, depois eu pego A Bugatti Bugatti Vocês vão juntar muito dinheiro cara, eu garanto para vocês Vão juntar muito, muito dinheiro, muito E esse áudio está muito, eu acho que está um pouco alto aqui Por causa do... o som do carro está um pouco alto, creio eu Vamos ver aqui ó Ó, já era ó Aqui ó, vocês entram aqui ó, entrou aqui Você desce Quando você descer aqui, de confiança mesmo, você vem por aqui ó, pelo meio ó Meio, olha para lá e vai indo ó, caso vocês queiram Agora se não quiser você pode ir reto assim ó Mas muito cuidado para não ultrapassar lá e cair lá Tipo cair aqui do outro lado, entendeu? Tem que estar aqui dentro ó, aqui dentro Vai roubando aí Só de boas, vamos clicar na porta aqui para abrir né Eu acho que vai abrir, deixa eu ver se está abrindo Está abrindo Vamos esperar aqui, eu pego 3 mil, então é meio demorado também cara Nossa É muito da hora aqui, vamos pegar bastante dinheiro Bastante, bastante, bastante Vamos mexer os bolsos né Vamos ostentar como se fala Nossa, PM PM, PM Eita cara, quase que eu perdi meu dinheiro Não, não pode não Você não pode deixar isso acontecer não Nossa, não consigo subir não Que cagado é essa aqui mano Aí pronto, agora foi Valeu carinho de amarelo e azul e verde Mais um pouco, mais um pouco e... Vambora Uhul Ó, pega aqui de novo, onde você veio, você tem que ir Vou atravessar aqui ó, já era Vambora Vambora aqui ó, já era Aqui, não tem PM Aí você já vem subindo já Escada, cuidado, tem que ir pulando assim ó Para não atravessar ela e cair lá embaixo também Nossa, não tá indo Aí ó Aqui você só vira aqui Esconde aqui ó Pega seu dinheiro Vai lá, sei lá onde você deixou seu carro Deixa ali no beco aqui que é mais fácil Mas eu deixei muito longe E qualquer PM pode me pegar agora PM não, é É apenas polícia Vamos agora de ré, né Eu aconselho vocês a ir de ré Tô zoando Fizer trabalho né mano Ó Vamos ver se tá aberto lá Que eu acho que os policiais tão prendendo tudo Tá sobrando é nada mano Nossa cara Vai sai, 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 sai Sai, sai É facilidade pra empurrar um carro Ah, agora esse aqui não tem como empurrar não Mas o meu empurro aqui ó Que eu peguei ó A facilidade Ah, vou deixar Vou querer É que nem o super herói Assim, vamos dizer assim Então vou deixar o hacker na descrição aí Faça passo a passo Sem nenhum erro É muito fácil E nesse vídeo aqui não vou mostrar como é que é Porque é só pra ver como Pra vocês ganharem bastante dinheiro Que muitos pedem aí Ó, já peguei ali bastante Só que assim ó Servidor VIP Você não precisa mais, entendeu Precisa mais de nada disso Só você entrar aqui no banco e já era No banco, já leria E vai roubando E tem que entrar por aqui ó Quando você vier Pra que você disfarça aqui Quando um policial não estiver vendo Você vem aqui dentro assim Dentro desse lugar aqui Não é que abrir você corre Você tem que fazer o mínimo possível Pra ninguém te ver Você corre e entra lá dentro Ali não deixou eu ficar lá dentro Porque, né Não tá aberto ainda Ó, vai tira eu de novo Entendeu Não pode ainda Agora a maneira mais fácil De pegar dinheiro é dessa forma Ninguém vai parar você É melhor que um servidor VIP Porque você atravessa a parede na hora Ó a polícia, ó a polícia Deu ruim, deu ruim Deu ruim, deu ruim Galera, corre Eu sou o chefão do crime Você quer me prender? Aqui ó, já era Agora eu vou meter bala nele Ó, muitos Ó, aqui vocês conseguem matar ele Entendeu, ó Você mete bala nele Ele fica de boa Enchou rabão nele de bala, né Com os caras Nossa, deu ruim Deu ruim Cadê? Ó, não Não Deu ruim, deu ruim Ah, fui pra lá Ah, vou matar Ah, cara Ui, eu tô tudo de policial Mano Vou meter bala neles, velho Ó, tá abrindo Juli ali, tá abrindo Alguém abriu Vamos entrar, vamos entrar, ó Como vocês podem ver As portas de ferro já estão aí As portas de ferro Mas eu consegui entrar aí Que Ah, você sabe o segredo, né Conta pra ninguém não, velho Mas é isso Vamos quebrar mais aqui Tudo aqui, ó Já já nós tá Rico, rico Gastando dinheiro Com tudo aí Deixa eu Ver aqui, ó Tem mais um aqui Nossa, demorado Quebrar os primeiros, né É meio pesado Vocês viram aí Mas dá tudo certo, né Tá tudo firmão aí, beleza Aqui, ó Quebrei mais um É que fica subindo, ó Ó, você fica atravessando Ele fica subindo Mas aqui dessa distância E já dá pra quebrar já Com muito cuidado Pra não Olha, eu acho que aqui Daqui quebra Quebra É ninja, filho Você acha que é a tua Que usa essa roupa aqui, é? Ah, não Não tá mostrando minha roupa Aqui tá mostrando Minha roupa Prisioneiro Mas tô usando a roupa Do sábio de seis caminhos Do Naruto, né Fazendo propaganda No jailbreak Já vamos quebrar tudo aqui, ó Mini no shinobi life Pra quem não conhece É um jogo muito da hora Mas do assunto Ó, ó Ó, vamos quebrar Não, vamos pegar cinco mil Logo Eu pego seis mil Por causa do meu VIP também Que o VIP adiciona Vinte por cento de cada E... Vinte por cento, é Do que eu pegar Eu não sei o que mais Eu até esqueci Que eu ganho mais Por fora Ó, aqui pra sair Nem precisa ir por ali Pra as portas de ferro Aqui, você vem por aqui, ó Aqui mesmo, ó Você vem aqui, ó Você esconde aqui atrás Beleza, ó Você entra aqui dentro Dessa casa aqui E já era Você vai juntando dinheiro Junto dinheiro Você tá foda de rico, cara Pode comprar o que você quiser Vou abrir, sei lá Comprar um apartamento aí E depois ficar luxando Beleza? Ó, você entrar aqui No Lamborghini aqui Já já você tá andando em Lamborghini Assim, ó Ou de um carro de um milhão Só Las Vegas Oh, não, não Não, o cara vai me pegar Não consegue Porque eu sou ninja Mas vamos passar aqui, ó Ó, chegando aqui, ó Você só bate aqui no portão Pau, já era, ó Já era Já ganhou seus seis contos, já Agora, vamos Bora Vamos embora Vamos zoar agora Vamos ver se o banco tá aberto Pra mostrar pra vocês Olha quanto eu peguei Já peguei bastante Vocês também vão pegar, sim Não, aquele Ah, hack de ganhar Nossa, vou ser pego Vou ser preso Não vou Uhul Ele não conseguiu tirar do carro Por quê, hein? Eu não entendi ainda Olha, olha, olha aqui Deu ruim Deu ruim, deu ruim Deu ruim Não Eu não acredito nisso, véi Ó, filho Tá bem, cadê o nome dele? Eu vou virar um assassino de aluguel agora Ah, não vi o nome dele Eita, deu ruim Ah, você acha que tem cela Que me prende aqui? Você acha que tem cela que me prende? Não tem, cara Não tem nenhuma aqui Não tem Não tem policial nenhum Mas então é isso, pessoal Vou deixar o vídeo por aqui Inscreva-se no canal Se você não for inscrito Ativa o sininho aí Pra não perder nenhuma notificação Futuramente eu estarei fazendo sorteio aí De Robux E vou estar ajudando vocês aí A ficar rápido também no jogo Que precisa comprar uma roupa aí Eu vou estar doando depois E você vai fazer o que você quiser Vou dar 300 Se o Robux vai se virar, entendeu? Vamos resolver tudo aí Ajudando vocês Vou dar uma de Papai Noel Vou ajudar vocês aí De toda forma Se vocês me ajudarem Se compensar o trabalho Compensar o gasto Aí dá um jeito, né? Se compensar Quanto mais vocês darem like Você ativar o sininho E assistir meus vídeos aí Isso vai ajudar bastante, cara Isso vai ajudar muito E eu vou poder fazer sorteio sempre aí Todos vocês irão ganhar Entenderam? Aí vai compartilhar com um amigo seu Sei lá Vai aí Você sabe a melhor forma aí De estar fazendo isso Mas então é isso, pessoal Vou deixar o vídeo por aqui O download do hack vai estar na descrição Não, vou deixar o vídeo do hack Ensinando a fazer o hack lá, beleza? Que é aqui no GB aqui mesmo Que ele usa Então aí lá Ele vai ensinar tudo certinho e tal Aí você vê lá E vai lá no canal do meu irmão Que ele que mostrou esse hack pra mim também Aí você vai lá É o Jeff Blocks, beleza? Aí eu vou deixar na descrição também Então é isso, pessoal Tamo junto Falou